Como a Gomes da Costa leva o peixe do alto mar pra sua casa? Escolhemos o melhor peixe. Ele é limpo e cortado na medida certa. E cozido, sem conservantes. É assim que chega na sua mesa esse peixe saudável e gostoso. Gomes da Costa, naturalmente. Gomes da Costa, naturalmente.